O 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 Ho! 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 O ti understood momento Tinha cantando Ze chame this chame dischame Aí ela chargeou laroni aqui em cai para em chamas e chamamos me la tinhou me la up jame annat plain em ai la pu n mãe Falamos mandar couto E chamou, chamou, chamou E me la cinjou, me la ujou Falamos mandar couto Falamos mandar couto